O protocolo não é não foi instituído pela lei 14.786 de 2023. Essa lei foi publicada no diário oficial do dia 29 de dezembro de 2023, porém ela tem um período de vacácio lésbico. Isso significa que ela entrará em vigor 180 dias após a sua data de publicação. Nesse vídeo eu vou te explicar todos os detalhes acerca do protocolo não é não. Antes disso aproveita já se inscreve no canal, tem vídeos diários em penal, processo penal, execução penal e aulas ao vivo todas as terças-feiras. Eu sou Cristiane Dupré, advogada criminalista, sócia do escritório Dupré Pessoa, advogados associados, onde atuamos também em casos de violência doméstica e coordeno o curso de prática na advocacia criminal do Instituto Direito Penal Brasileiro. Bem, vamos lá. O protocolo não é não. Ele se direciona a instituições, a empresas onde são realizadas shows noturnos, atividades musicais em ambientes fechados, casas noturnas, boates, ou seja, esses locais, casas noturnas, boates, locais onde se realizam atividades musicais, apresentações musicais em locais fechados e também shows onde se vende bebida alcoólica, deve adotar o protocolo não é não. Para que aquela mulher, que ela esteja naquele ambiente, ela se sinta protegida em caso de constrangimento ou de violência. A lei 14.786, ela inclusive vai conceituar o que seria o constrangimento e a violência. Se a mulher, ela reage a um determinado tipo de insinuação, de tentativa de contato, e ela diz que não, então qualquer insistência passa a ser tida como constrangimento. E a violência, se houver decorrente disso, alguma lesão corporal, algum dano, morte, enfim. Então, nesses casos, deve existir um aparato dentro desses locais, de forma que a mulher, ela possa se sentir segura. Inclusive, pode-se adotar algum tipo de código que seja divulgado nos banheiros femininos, a própria lei diz isso, e que a mulher, ela possa se comunicar. Caso ela não possa fazer isso de forma direta, ela possa se valer daquele código para falar com um garçom, por exemplo. Logo, logicamente, que dentro desse período, até que a lei entre em vigor, esses estabelecimentos, eles precisam preparar as suas equipes para que todos que ali trabalham estejam cientes disso. Dentre as obrigações e as formas de se proteger a mulher, estabelecidas na lei 14.786, está o atendimento, o afastamento daquela pessoa que pratica a agressão, ou que pratica o constrangimento, podendo o estabelecimento se utilizar dos meios que sejam necessários para isso, para retirar, por exemplo, aquele agressor do local, afastar aquele agressor daquela mulher. É necessário ainda que, caso existam câmeras de segurança, essas imagens, elas sejam mantidas por pelo menos 30 dias, para que haja possibilidade de serem utilizadas pela polícia em eventual investigação. Inclusive, a lei fala também sobre esse acesso da polícia civil a essas gravações. Logo, o protocolo não é não, ele acabou sendo inspirado em uma situação que foi vivida por uma mulher na Espanha, em que houve um constrangimento por parte de um jogador de futebol. E nós percebemos que no Brasil não existiria um protocolo a ser adotado nesse caso. Lá, o protocolo, ele foi acionado imediatamente quando se percebeu o que estava acontecendo. Mas aqui no Brasil, se acontecesse um caso parecido, não haveria nenhum protocolo a ser adotado pelo estabelecimento, pela boate, pela casa noturna. E muitas mulheres, inclusive, já relataram que se sentem inseguras de frequentar esses locais, justamente em virtude da ausência de qualquer tipo de protocolo que traga, que possa trazer essa sensação de segurança. Bom, eu vou deixar para você aqui abaixo desse vídeo os links que são importantes para você visualizar, inclusive o link com a lei 14.786, para que você faça a leitura, verifique com exatidão todo o procedimento, todo o protocolo que deve ser acionado sempre que uma mulher relata para qualquer funcionário, na verdade, daquele estabelecimento, a existência desse constrangimento ou a existência dessa agressão. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que esteja nos próximos. Não deixa de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até o próximo. Tchau.